Olá, um bom dia para você. O Oito em Ponto de hoje vai debater a conjuntura política brasileira com esse tsunami inteiro, né, que pode resultar aí no impedimento, no afastamento da presidente da República Dilma Rousseff. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio hoje do Oito em Ponto o advogado, professor, cientista político, escritor, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires, Sandro Céu, cientista político, é o nosso convidado de hoje aqui no Oito em Ponto. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Agradeço. Muito bem. Professor, qual que é a sua avaliação, primeiramente, sobre o processo de impeachment na Câmara dos Deputados? O nível dos debates, qual a sua avaliação daquela sessão que resultou na admissibilidade do processo e na ida desse processo para o Senado? Olha, a admissibilidade era uma coisa prevista. De certa forma, havia algumas dúvidas, mas, de alguma forma, já se esperava que o governo pudesse ter esse revés. Agora, o que chamou a atenção foi o nível dos nossos legisladores, dos nossos deputados e, sobretudo, o caráter pouco republicano daquilo para o qual eles apelavam quando justificavam seus votos. Ou seja, esperava-se que eles fundamentassem seus votos ou no próprio relatório técnico ou em questões de ordem pública. Aquilo não é como uma formatura em que você dedica a sua família de forma privada, que você manda um abraço para a sua neta ou que você simplesmente faz lá um show pirotécnico ou um show agressivo, em alguns casos. Então, de certa forma, mostrou que a nossa representação é uma representação bastante deficiente quando se trata de fundamentar jurídica ou até politicamente, de forma republicana, os seus atos. Essa sessão também foi uma clara demonstração de fraqueza política do atual governo, do governo da presidente Dilma Rousseff e da própria presidente como articuladora política? Sem dúvida nenhuma. É inegável que um presidente da república que não consegue ter um terço na Câmara de Deputados tenha um problema de articulação de uma seriedade incrível. Então, isso se deve a vários fatores. Claro que todas aquelas operações que desgastaram bastante o PT, mas ao próprio caráter da presidente Dilma, que diferente do presidente Lula, não é uma política nata, não é uma articuladora nata. Então, foi deixando perder, creio que confiou demais em política. É muito difícil você confiar nesses movimentos de fidelidade e acabou sendo pega. Eu creio que ela foi pega de surpresa porque acreditou que pelo menos um terço tinha, mas um pouco antes muitos já acreditavam que a admissibilidade era a coisa certa. Bom, agora o processo vai para o Senado da República, não é? Qual a expectativa para o processo no Senado? Afinal de contas, já tem discussões para a formação da Comissão Especial, modificação da escolha dos parlamentares, agora é por bloco partidário, não é mais por partido, e as discussões já começaram bastante no Senado Federal. Qual a expectativa? Olha, em primeiro que o Senado, até por ter escutado, até por ter escutado todas as críticas que foram feitas à forma pouco profissional, que a Câmara tocou este processo, se espera que primeiro o Senado haja de uma forma mais republicana, ou seja, decida ou não pelo afastamento, mas o faça por razões que honrem a Casa Legislativa. Nós não estamos ali numa torcida de futebol. Então, nós, em primeiro lugar, acreditamos que o nível dos debates talvez seja um pouco melhor, embora sejam bastante acirrados, até porque o Senado é mais, ele ainda é mais elitizado, muitos ex-governadores, muitos dos senadores são políticos importantes de carreira, e é um número menor. Agora, a admissibilidade, no primeiro, pelo menos, a admissibilidade do processamento e afastamento da presidente, acho que isso dificilmente não ocorrerá. Bom, o fato, então, dessa admissibilidade do processo se dar por metade dos presentes na sessão, bem diferente da articulação e que determinava a lei na Câmara, é realmente um indício de que a situação para o governo, que diziam que articulava melhor no Senado do que na Câmara, é bastante complicado? Olha, para a admissibilidade, é praticamente, creio que, favas contadas, que vai ser admitido o processamento da presidente para sofrer o processo de impeachment. Onde ela pode ter um pouco mais de gordura para queimar, e onde ela entra agora, até com mais força do que na Câmara, é na hora do processo, propriamente, do impeachment, quando vai precisar de dois terços dos votos. E o processo, esse processo, ele é um processo eminentemente político, ou a partir do momento em que ele for instaurado, se a admissibilidade for aprovada, ele é um processo criminal, com regras do processo criminal como de um outro processo, apenas com outros interlocutores, outros julgadores, vamos dizer assim, mas é um processo técnico? Sem dúvida que ele tem que ser, e o Supremo Tribunal tem apontado nesse sentido, tanto é que ele evitou de julgar o mérito, de analisar o mérito da questão do crime de responsabilidade, quando estava na Câmara, porque, mais ou menos, o Supremo entendeu que, na Câmara, sim, poderia ser mais político. Mas, no Senado, é um julgamento, em que os senadores terão que se comportar como juízes. E aí, eles terão, tanto eles vão ter que provar que houve um crime de responsabilidade, quando do julgamento, como, para presidente, tem que ser dado todas aquelas garantias que é dada a qualquer réu num procedimento penal. A própria lei que regula o impeachment, ela vai dizer que, inclusive, em tudo aquilo que ela não trouxe de específico de como deve ser esse processo, deve-se utilizar o Código de Processo Penal. Então, fica bastante claro que os princípios basilares de uma defesa, como a própria ampla defesa, o direito do contraditório, o direito de produzir provas e de fazer a sua defesa da forma mais técnica possível, o direito de recorrer ao Supremo, quando achar que não há uma base jurídica forte para que ela sofra o impeachment, tudo isso tem que lhe ser facultado sob pena de nós termos um processo que viola a Constituição Federal. É aí que pode ser a cartada do governo, a saída jurídica e menos política? Alguns analistas também têm apontado nessa direção? Olha, na questão dos dois terços, eu acho que o governo pode compor nos dois sentidos. Ele pode tanto tentar no Senado, que o Senado não consiga os dois terços necessários para que seja aprovado o impeachment propriamente do presidente, mas ele pode, pelo aceno de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, de que lá, quando fosse para o Senado, iria ser analisado o mérito da questão, ou seja, se ela cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade, eu acho que agora vai ser um momento sim, porque o Supremo Tribunal Federal vinha dizendo, quando o governo entrava com seus processos na Câmara, quando o processo estava na Câmara, ele vinha dizendo, olha, a parte da Câmara é mais política, um juízo de admissibilidade, as questões mais técnicas, se é crime ou não é crime, se há uma justa causa, se há uma base jurídica mínima, nós vamos deixar para analisar no Senado, que aquele sim é um órgão de julgamento, então parece que a batalha jurídica no STF vai ser bastante acirrada e com alguma chance, não propriamente de o governo barrar, mas do governo ter vitórias significativas que possam ajudá-lo na composição política. Para a gente fechar, professor Sandro, muito rapidamente, na hipótese de Dilma Rousseff sobreviver politicamente a esse processo, governar com quem? Como recompor um governo, sendo que praticamente todos os partidos que a apoiavam deixaram o governo? Olha, ia ser extremamente difícil, vai ser extremamente difícil, ela vai ter que de fato ceder muito, vai ter que apelar para um pacto de consenso nacional e vai ter que ceder talvez áreas importantes como a sua própria condição da política econômica e aí vamos ver se ela tem tanto a personalidade quanto a capacidade política de ver isso, porque ela, do jeito enfraquecido que saiu, não tem nem um terço na Câmara, não consegue nada sozinha. Ao mesmo tempo, se ficar o Michel Temer, ele também vai ter que notar que a interlocução a partir do impeachment com os outros partidos que hoje formam uma grande frente contra o PT, também não vai se manter tão unida assim, porque eles também vão ter interesses contrapostos em relação à eleição, à próxima eleição para presidente. Mas, fica aí essas possibilidades. O que nós esperamos é que a razão e o bom senso prevaleçam sobre os interesses mais aguerridos, quer seja a direita, quer seja a esquerda. Ok. Professor Sandro Celso, cientista político, advogado, escritor, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Muito obrigado a vocês. Esse foi o Oito em Ponto de hoje, discutindo a conjuntura política nacional e o processo de impedimento da presidente da República com o cientista político e professor Sandro Celso. O SC Noir tem muito mais informação para você ainda e a gente volta amanhã. Fique ligado, forte abraço, bom dia e até lá.